Atenção, partida para o primeiro par e tudo ok, com a largada absoluta, que vai tomando a ponta, vai forçando a cora de regaça, a gente vai com a Soliatela, as duas brigas estão emprelhadas, cabeça com cabeça, na terceira colocação, apoiada, vai melhorando a retaguarda Ximbaê, depois por dentro vai correndo a número 1 de absoluta, teológica, já sendo forçada pela Januk, a ponteira é cora de regaça, ela tem uma cabeça, agora foi forçada pela Soliatela, que tirou a paleta, tirou meio corpo, será a segunda colocada a cora de regaça, em terceiro correia apoiada, em quarto lá por fora, Ximbaê se é Januk, em quinto correia absoluta, são 600 metros fornecedor e a ponteira é Soliatela, ela tem um corpo escasso, vantagem para a apoiada, lá por fora, Januk busca a terceira colocação, aproveitando o terreno por dentro, a favorita é a cora de regaça, contorna a curva e entram pela reta final e Januk virou dominando, virou vantagem de uma paleta para a Soliatela, que não desiste, lá por dentro é a cora de regaça, na ponta, ainda Januk insiste, a Soliatela e as duas brigas, Soliatela e Januk, Soliatela volta a ter vantagem, Januk insiste, Januk agora tomou a ponta, tirou a cabeça e volta a Soliatela e as duas brigam e ganha terreno a número um de absoluta, na ponta Januk insiste a Soliatela, Januk e Soliatela e lá por dentro, cora de regaça vem do novo, briga sensacional, na ponta Januk insiste, Soliatela, Januk e Soliatela cruzam a fecha final, me parece ainda, vamos aguardar, é difícil.